A porta, Daniel! Ligue a luz! Parece uma criança. Alguém tem um chocolate? Sim, senhor. Aposto que estão com fome. Vamos, pega. Opa, opa, opa! Está tudo bem, está tudo bem! Não vamos machucá-los. Se acalmem. Comida não. Minha irmã, nos ajudem. Não, não. Reforços dos chucrutes vão chegar a qualquer minuto. Não temos tempo para ser babá de civis. São só duas. Senhor, é melhor ver isso. Ah, perfeito. Merda! Passamos por aquele caminhão a uns 90 metros. Vamos tirar todo mundo. Com todo o respeito, nossa missão era segurar esse hotel. Eu não falo alemão. Você fala alemão? Quando é que você ia nos contar isso? Não ia. Certo, vamos tirar essas pessoas daqui. Daniels, Aielo. Vocês pegam o caminhão. Encontrem com a gente no lado oeste do hotel. Andando. Me pergunto o que mais você está escondendo de nós, Herr Zuzman. Dá um desconto, sargento. Ah, nem pensar, soldado. Nem pensar. Parece que somos você e eu, Daniels. Não acredito que o Zuzman não disse que falava alemão. Ele é de família judia-alemã. Só não queria que ninguém soubesse da parte alemã. É, todo mundo tem algo que prefere esconder. Não acredito que temos que nos preocupar com os chuprutes. Tem uma criança lá. Tem idosos também. Não dá para salvar todos. São civis. Mandamos eles para a retaguarda. É o que vamos fazer. Ah, tá. Lá está o caminhão. Vamos. Lá está o caminhão. Lá está o caminhão. Lá está o caminhão. Lá está o caminhão. Só um minuto para dar partida nessa belezinha. Certo. A gente dá cobertura. Lá está o caminhão. 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 Eu vou ficar aqui! Ah! 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 Merda! Devo achar a Ana! Ana! Cadê você? Deve estar em algum lugar aqui. Ana! Ana! Oi! Ana! 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 Ana, cadê você? Espero que não tenha ido pra cima. Ei, menina. Vamos. Vou te levar pra sua irmã. Eu encontrei o Caspar. Vem aqui. Você não pode vir! Está tudo bem. Onde está? Vem! 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 Você está indo bem. Você está indo bem. Gossmann, Müller. Wir werden angegriffen. Rauf, sofort. Wir suchen nach jemandem, der hier entlang gelaufen sein muss. Geh hoch und sag Kurt, dass wir Hilfe auf der Südseite des Hotels brauchen. Schnell! Bewegung! Verstanden! Ha. Was ist denn das? Wir werden angegriffen! Jawohl! Kasper! Sonsten? Está indo muito bem. Já estamos chegando. Verda! Só preciso de você corajosa mais um pouquinho. Vamos queirraus. Está indo bem. Só mais um pouco. De que buraco eles estão saindo? Temos que continuar avançando Vai ficar tudo bem Eu te protejo Vai ficar tudo bem Falta muito pouco Ele é um dos nossos Daniel, precisamos ir lá fora daqui A gente se vira aqui Tio Cruz estão recuando Daniel, vem pra cá Nós tomamos o saguão Saguão assegurado Aseguramos O Cruz fugiu Obrigada Podem se cuidar a partir daqui, vamos Vamos escutar eles e ponto final Pearson tem razão, senhor Se formos com eles é provável que chamem a atenção Parece arriscado Soldado Zussmann, vamos limpar a rua E tirar eles daqui, entendido? Entendido, senhor Só a gente pode ficar mais seguros sozinhos E se deixarmos os alemães reocuparem o hotel Cada pelotão que passar por aqui vai estar em perigo Aqui não é Kessarin Nós temos a vantagem Botem eles no caminhão Você que manda Posições defensivas Posições defensivas Vai daqui! Não! 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 Eu já sou Pessoal! Aumentação estiga! Vai! Calma! Defendo a posição! Continuem! Tudo limpo? Tudo silêncio! Aqui está limpo! Rua está limpa! Todo mundo bem? Todos estão aqui! Você pode ir para mim? Como em um braço? Eu? Eu posso ir! Certo, vamos! Cuidado! Eles acertaram o caminhão! Ela morreu! Continuem! Vamos! O que diabos está fazendo? Seguindo ordens! Todos de volta para o hotel! Mexam-se! Mexam-se! Ei! Não há nada que possamos fazer! Protegemos Aken! Abrimos um corredor ocidental pro Reno! Mas a fenda entre Turner e Pearson está ficando maior. E não são só as nossas vidas que estão em jogo.